A Secretaria de Meio Ambiente de Santa Inês acabou essa semana resgatando mais um animal, um animal doméstico que vinha sofrendo maus tratos. Trata-se de um cachorro. Sobre esse assunto eu vou falar com o Fabrício Mello, que é secretário de Meio Ambiente do município de Santa Inês. Ele vai falar sobre como se deu essa operação e o que foi feito com esse animal. Fabrício, depois de várias denúncias de maus tratos, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Polícia Civil, acabou resgatando esse animal. Exatamente. Nós íamos monitorando o caso há cerca de duas semanas, recebendo denúncias, vídeos, fotos e, enfim, nós buscamos o infrator, notificamos ele no primeiro momento, ele se mostrou uma pessoa controlada em meio à situação e aí nós buscamos dar uma segunda chance mediante a notificação. retornaríamos ao local e, infelizmente, quando nós retornamos, nós não encontramos aquilo que nós tínhamos proposto a ele. E aí, imediatamente, nós comunicamos à Polícia Civil para que essa operação fosse realizada em conjunto também com o Departamento de Zoonoses. E ali, imediatamente, nós tomamos todos os procedimentos, teste de calazar, animal não estava doente, assim foi constatado. Então, nós buscamos fazer o resgate daquele animal. E ali, a gente conseguiu também, através da Polícia Civil, que o infrator fosse imediatamente conduzido à delegacia para que ele pudesse responder contra crimes de maus-tratos, que é o que foi constatado ali imediatamente. As pessoas têm que ter a consciência de que isso é crime. Fazer esse tipo de situação, criar esse tipo de situação é crime. E também a consciência de que, a partir do momento que você tem, você decide criar um animal doméstico, seja gato, seja cachorro, qualquer animal doméstico, vem junto com isso uma grande responsabilidade. Não é isso, Fabrício? Exatamente. É um crime ambiental, de fato, previsto na Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais Federal. E, de fato, foi o que foi constatado. As pessoas, alguns, com as suas exceções, não têm essa consciência de que, de fato, um animal tem que estar debaixo da sua tutela, tem que ser protegido, tem que ser cuidado, tem que ser medicado. E ali foi o que nós constatamos que não estava acontecendo. Então, de fato, nós lavramos o alto de infração imediatamente, constatamos o crime ambiental e as medidas foram tomadas. E aí que sirva de alerta para os tutores de animais, aqueles que possivelmente possam estar agindo da mesma forma, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Polícia Civil, está de olho nesses casos. E, com certeza, nenhum passará impune à nossa vista.